É o filme do caralho, quero ouvir, quero ouvir, ouve, é o filme do Tô de Bulgaria no pulso, viajei de Bulgaria pra Cancun Minhas velhas vou curtir lá em Búzios, e hoje vem pro Bulgaria do Rufi Top E eu tô com o Bulgaria no pulso, viajei de Bulgaria pra Cancun Minhas velhas tava curtindo em Búzios, hoje vem pro Bulgaria do Rufi Top E mano, só uso Nike de arm, ela que pede, que pede legal Já falei, bi, que eu não curto esse pó, então fuck, seu Easy que pega na blá E eu tô com o meu time, gata não é não, PayPal paga nota sobre nó Tô com a magata aqui do meu lado, ela falou que eu sou seu amor Ok, lady, baby, eu não caio no seu golpe, cê sabe que minha grana não tinha empolgado Botou o rap para o mano na minha época, e aquela lupinha, aquela cicló Pé, meu diga, chupa, chupa muito, engole, do meu copo tem link, é um gole E dá um bar de cabeça no draw, beijar ninguém e o pantalho que tem draw Calma, não vou pro Rio Grande do Sul, tô de Latam, baby, não vou de azul Que tia aqui sabe que é o draw da 1, I show my neck, é o Bulgari no pulso Bulgari no pulso, garçosa, dança azul, hoje tem show e eu vou de neckdum Visto um minuto, ali na telum, pego o cachê e torro tudo na plan, porque... Tô de Bulgari no pulso, viajei de Bulgari pra Cancun, minhas velhas fui curtir lá em bruxos, e hoje vivo o Bulgari no top top E eu tô com o Bulgari no pulso, viajei de Bulgari pra Cancun, minhas velhas tava curtindo em bruxos, hoje vivo o Bulgari no top 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 Ela gosta de mim, pede meu cartão de crack, tô de air force no pé Pi, 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 vamo lá pro jet, final de semana no jet, que eu tô com o Bulgari no pulso Sim, vamo lá pro Mac, sim, sim, eu sei que cê não gosta do snack, mas gosta do green Tô de Bulgari no pulso, viajei de Bulgari pra Cancun, minhas velhas fui curtir lá em bruxos E hoje vivo o Bulgari no top top E eu tô com o Bulgari no pulso, viajei de Bulgari pra Cancun, minhas velhas tava curtindo em bruxos Hoje vivo o Bulgari no top top Tchau